O facto de meter esse toco duro no banco da igreja, o teu caminho é mais seguro e puro do que o meu. Pessoas que tentam fazer frente, para mim a pessoa tanto faz liricalmente ou fisicamente. Ok, ok, nas duas vertentes. Sim, duas vertentes. Ok, se ninguém estiver confundindo, ninguém cai. Cai. Ok, ok. É mais velho do Fly, é mais velho do Eduardo, é mais velho do Dado e é mais velho de todos os gladiadores dos Reis dos Rompimentos. O paisão é a cara dos Reis dos Rompimentos. Vocês sabem disso mano, não vamos nos mentir. O mentor dos Reis dos Rompimentos vai fazer a ligação para confirmar isso. O paisão tem contrato vitalício com os Reis dos Rompimentos, diferente de ti. O paisão para nós é o rei sem coroa. O logotipo dos Reis dos Rompimentos, aquele preto que tu vês, o preto que tu vês é o paisão. e o vermelho somos todos nós, brata. O paisão é considerado o rei sem coroa. O paisão disse isso. Na minha mãe. Em Karate. O paisão disse isso para minha mãe. Porra! Medusa. Tu a mãe mesmo te fez bem, ah? Eza, que isso aí! Epa, olha só para a mamãe. Medusa, ela repetiu. Uma gacha assim como a tua mãe. É que tipo esse quê? Eu disse que ele tá pedindo, que ele tá... E o pessoal não precisa muito de me escutar, porque todo mundo sabe que foi a aqui onde eu bati o MCA. O juro está desconcentrado e não conseguiram se controlar. Mas contigo o Pipo se controlou porque você não tem skill, você não tem nem um bocado de flow. Gastar o meu dinheiro em comprar o teu disco e do MCA valia a pena comprar o disco de Kuduro da Fofando. É assim, se não aprovas o caminho que de livre e espontânea vontade escolhi seguir, por favor, segue o teu, o meu, apenas olha. Como um crente, é sério que já deveria saber que Deus deu livre-arbítrio a todos para cada um livremente poder fazer a sua própria escolha. Que seja ela má ou boa, tem que ser respeitada nos olhos de quem vê até nos arolha. Porque o mais importante é, eu como dono do exato, está bem consciente que tudo nessa vida tem um preço, cada um colhe o que planta e quem está na chuva se molha. Por isso, é você e o teu conceito bíblico, preconceituoso, a minha realidade e as tuas críticas não construtivas vão lá para a casca da roda, porque mesmo que me cozerem a boca do dia para a noite, eu nunca vou parar de assobiar as minhas novinhas, consumir as minhas cervejinhas bem fresquinhas de folha. Eu tive de dar uma pausa pedagógica para dar lógica no movimento e aperfeiçoar o talento. E hoje eu sinto os efeitos, porque atualmente nos eventos, se eu, os meus skills se saem mais farinhentos. C4 Atenção é para os mais atentos. Esquece todos os versículos bíblicos que tens na memória da história dos outros e leve esse ditado que a vida te escreveu. Nunca se joga um livro pela capa que na qual o conteúdo você ainda não leu. Porque quem te garante que o simples facto de meteres esse toco duro no banco da igreja, o teu caminho é mais seguro e puro do que o meu. C4 Apenas C C5 C5 E a E a E a Social Legenda por Sônia Ruberti